O sábado será marcado pela grande quantidade de nuvens e céu nublado do meio oeste em direção ao litoral e norte do estado, em virtude do transporte de umidade do oceano para o continente. Nessas regiões, e inclusive no extremo oeste, não descarta-se a ocorrência de chuviscos passageiros ao longo do dia. Não há riscos para ocorrências meteorológicas. O mar segue agitado ao longo da manhã em toda a costa litorânea, com ondas de direção sul-sudeste com alturas entre 2,5 e 3 metros, com risco moderado para ocorrências associadas ao mar agitado e ressaca, baixando a partir da tarde. As temperaturas mínimas oscilam entre 12 e 16 graus em grande parte do estado, exceto entre a Grande Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte, onde variam entre 17 e 19 graus. Durante a tarde, no extremo oeste, onde o sol aparece mais, as temperaturas se aproximam dos 30 graus. Do meio oeste ao litoral, onde o céu fica mais nublado, elas não passam dos 23. No domingo, o fluxo de ar quente e úmido do norte do país e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica voltam a instabilizar o tempo a partir da madrugada em áreas do extremo oeste, condição que se estende para todas as regiões de estado no decorrer do dia. As instabilidades associadas à chuva pontualmente intensa e atemporais com raios, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo, oferecem risco moderado a alto para ocorrências associadas. As temperaturas variam em torno dos 14 graus entre o meio oeste e os planaltos e entre 17 e 19 graus nas demais regiões. Durante a tarde, em virtude das chuvas, as temperaturas não apresentam grande elevação, com marcas entre 17 e 20 graus entre o meio oeste e os planaltos e entre 22 e 24 graus nas demais regiões. A semana começa com o retorno do tempo firme entre o oeste e o planalto sul. Nas demais regiões, a circulação de umidade favorece maior nebulosidade, chuvas fracas e passageiras intercaladas com breves períodos de melhoria. Durante o amanhecer, as temperaturas variam entre 15 graus na serra e 20 graus no baixo vale do Itajaí, no litoral norte. À tarde, as temperaturas se aproximam dos 30 graus no extremo oeste e não passam dos 25 graus no planalto sul e na Grande Florianópolis. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 4199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luís Adores. Defesa Civil somos todos nós, juntos há 50 anos.